Música Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de repasse de royalties do petróleo a municípios do Rio de Janeiro. A Corte Especial manteve a decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida para garantir aos municípios fluminenses de São Gonçalo, Magé e Guapimirim o recebimento de royalties do petróleo, devido à sentença que determinou a inclusão dos três na zona de produção principal do Rio de Janeiro. A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação ordinária proposta pelos três municípios contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com o objetivo de serem incluídos na zona de produção petrolífera. Para a Corte Especial do STJ, ao incluir os municípios como beneficiários da divisão dos royalties, a sentença impôs aos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói uma perda financeira relevante que pode comprometer o planejamento orçamentário. A ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou que, conforme comprovado nos autos, a sentença tem o potencial de causar grave lesão à ordem e à economia de Niterói e da capital fluminense, porque interferiu de maneira repentina na organização de políticas públicas. Segundo a presidente do STJ, ao mesmo tempo em que a suspensão do repasse não tem o potencial de prejudicar as atividades dos municípios que entraram com a ação, há dúvidas sobre a capacidade dos três entes de restituírem os valores que receberem em caso de reforma da sentença em segundo grau ou nas Cortes Superiores, inclusive em razão da condição de pobreza alegada por eles. Legenda Adriana Zanotto